Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a segunda partida Entre os jogadores de Viper contra Terror Os dois jogadores se enfrentam no mapa de arena Numa melhor de 5 games No primeiro game, vitória de Astecas vs Maias No jogador de Viper, que fez uma estratégia excelente Muito bem executada na parte econômica Fazendo tudo o que tem de melhor, galera, possível com Astecas no primeiro game No segundo game, joga de Viper com Espanhóis Contra Terror, galera, de Chineses Então agora tem uma outra dinâmica, muda totalmente, galera, com o texto do game A gente vai conferir, galera, o mapa tem 3 relíquias laterais na base do jogador Terror Que facilita ele pra caça, galera, daquelas relíquias E aqui a gente tem também uma relíquia na base do The Viper Outra dinâmica, 4 relíquias, então galera, muito próximas uma da outra Mas mais fáceis para serem adquiridas pelo Terror, galera Vamos analisar qual vai ser a jogada tática agora, pessoal Desse mapa, desse confronto entre os dois Agora espanhóis contra chineses, galera Então muda totalmente o contexto do primeiro game Que era Astecas e Maias Lembrando que todas as partidas Arena 100%, galera, não é com regras Quando são partidas aleatórias Partidas são com civilizações randômicas É o padrão habitual utilizado, galera, em jogos de Arena Mas nos campeonatos, os mapas, sempre e geralmente saem com regras Onde as civilizações são feitas de forma espelho Ou também com inversão de civilizações nos games posteriores Mas nesse caso de games de confrontos Que eles fazem no seu ranqueamento diário Entre as partidas novas São totalmente aleatórios, galera Então o primeiro game foi Astecas e Maias E agora a gente tem então espanhóis e chineses Não são civilizações escolhidas A gente vai aqui analisando Então viu aqui, já deixou na mão aqui, galera O The Viper E ele começa então aqui agora A fazer toda a sua estratégia com espanhóis A gente vai analisando e a gente vai aprendendo O que os top players fazem, galera Com essas civilizações A gente pode cumprir um fato curioso aqui Do The Viper, ele deletou, galera Todo esse muro aqui na esquerda Ele deve estar fazendo na sequência ali Algum palissade, alguma coisa Vamos cumprir isso aqui Ele fez, inclusive, para pegar aqueles leers Aqui pela direita ele vai fazendo exploração do seu mapa E ele vai, galera Por enquanto com pop 19 O seu adversário tem uma pop 19 Tem um jogo de vantagem O jogador The Viper, galera Lembrando que chineses é uma civilização complicada Para se começar Você não vai ter o mesmo feeling Na questão de pop E até organizar a parte econômica A gente tem que, pelo que parece, ele vai clicar com o pop 25 novamente Na parte tática Ou 26 Ele está fazendo já, então, pessoal Com os seus primeiros fazendas Ele vai fazer mais pop Vamos analisar qual vai ser todo o sistema tático, galera Ele vai trazer, então, agora Dois deers ao mesmo tempo Vai trazendo ali o primeiro deer Geralmente são 3, 4 deers Para caçar, galera Os deers Só que ali A gente pode cumprir que o deer Deu quase que uma trollada nele Trazendo aqui, galera Então, mais um deer O jogador The Viper Beleza Agora ele vai fazer, então, ali, pessoal A sua Caça de gold Vai clicar, galera Com o pop 28 Não está pegando pedra Ele não vai conquistar dores, galera Provavelmente ele vai jogar Normal Com Monkeys Ou lights Talvez ele possa fazer Lights também Não é descartado Pop 28 Ele vai fazer, galera Então, aqui Blacksmith E Mercado nesse local, galera O que ele vai fazer é isso aí Vamos aqui analisando Se eu fosse Um jogador De nível Aleatório Logicamente não muito alto Eu viria, galera Drush Contra ele Não contra o The Viper Mas contra outros jogadores Já fiz essa estratégia Deletaram o muro Galera E acabei fazendo até Drush na base dele Os dois Com o pop 28 E 27 Respectivamente Vai, galera Agora, então Fazer aqui o seu Blacksmith E o mercado O jogador De Viper Galera Aqui a gente tem, então Quatro blocos E três São sete Aqui, galera Pra fazer certinho As construções Clique, então Já pra era Castle Rage Dois players Galera Agora que vem Então a parte Tática Na partida Pra questão Galera De conferência Estratégica Temos aqui Um total De Seis views No gold É tudo Muito bem Distribuído Sempre, galera Dos top players Eles fazem E vai conquistadores Aqui o The Viper Galera Então ele já Tá fazendo aqui Inclusive Várias fazendas Caçada de gold Com realmente Esse intuito De fazer, galera Um castelo Talvez avançado Ou defensivo Eu creio que ele Posso fazer um castelo Até avançado Cinco views Pegando pedra O The Viper Galera É sempre Compensa Com espanhóis Fazer conquistadores Galera É uma civilização Perigosa Na castelo Edge Pra fazer Ele tem aqui Pelo menos Pessoal Umas Oito Dez fazendas O The Viper Tá cuidando Ali Uma eventual Avanço Do seu adversário Pronto Ele vai comprar Pedra Galera Pra fechar O restante Então De coleta Galera Ali Pra fazer Seu castelo Ele faz Então Galera Dois Monistérios Do The Viper E ele vai Também Agora Ser o castelo Na sequência Bem ofensivo Galera O The Viper No começo Do game Ele vai Com montes Espanhóis Pessoal Agora É hora De ele ir O castelo Pessoal Vamos analisar Ele tá cuidando Ali De um eventual De um eventual Inimigo Aqui na praça Ele tá cuidando Ali O scout A gente pode Analisar Toda a questão De Visualização Do scout Pra cuidar E lá Galera Então Está Os views E começa A erguer A galera Que castela O seu adversário E os monkeys Aqui começam Das caras Tem que fazer Galera Um castelo Defensivo O jogador De Viper Vai ser Choconu Galera Contra Conquistadores Os views Espanhóis Constroem Mais rápido Vai Upando aqui Galera Os Atributos Dos seus Monkeys Sente-se Ele vai upando Também Ali Atonement Vamos cumprir Galera Um ataque Contra Defesa Aqui Do jogador De Viper Tem galera Um total De Quatro Três Relíquias Aqui De Viper Pessoal Tem uma Quarta Relíquia Dentro Da base De Viper Ele acabou Ficando sem Por causa Daquele castelo Ele vai Fazer Então Galera Uma Fechada Estratégica O De Viper Galera Tá Compactando O Eco Ele vai Para o Imperial Pessoal Ele vai Fazer Um Clique Para o Imperial Mais rápido Ele tá Fazendo Então Galera Estratégia Defensiva Ali Ele tá Falando Que Pode Ficar A vontade Para Pegar Relíquia Tem Aqui Galera Então Agora O Clique Para Imperial Do De Viper Com 22 Minutos Galera Esse Aqui É O Fast Imperial Defensivo Galera Nesse Game Como É Uma Estratégia De Fast Imperial Defensivo Até Contra O Adversário Galera Vai Fazer Vai Fazer Logicamente Lá Também Trebuchet O De Viper Ele pode Fazer Também Conquistadores Ele Começa A Conquistadores Não Deu Muito Certo Ali Galera Inclusive O De Viper O O Terror Deu Aquela Deu Aquela Risada Galera Por Enquanto Indo Pra Imperial Galera O De Viper Vai Chegar Com 25 Minutos Na Era Imperial Galera Muitos Monkeys Aqui Pessoal Jogando De De Maneira Defensiva Tá Cuidando Galera Das Suas Relíquias Tá Tá Cuidando Da Sua Parte Visual Chega No Imperial Galera De Viper Ele Começa Então Agora A Upar Também Outras Outros Atributos Galera Dos Seus Monkeys Pra Fortalecer Ainda Mais Galera E Olhem Só Que Vem Lá O Seu Atversário Galera Encrencar A Vida Do Viper Bem Forte Vem Ali Pessoal Tô Bastante Dificuldade Manda Vida Pessoal Pra Cima Das Treliches Olha A Situação Do Ataque Galera Forte Ataque Do Terror Mas Os Mãos Galera Estão Bem Organizados Pessoal Bem Armada Vai Detente Tudo Vai Pessoal O Mertendo Ali Todo O Inimigo Vai Para Supremacia Ali Galera Vai Poder Dos Vils Só Que Tá Difícil Galera Vai Ser O Castelo The Viper Segurando Ali Como Pode Tem Que Close Tentar O Castelo Galera GG Rosen Só Boa Jogada Galera Fez Aqui Tudo Que Podia Galera O Terror Nesse Game Mais Do Viper Galera O Castelo Ficou Com 112 Like Apenas 2 A0 No Placar Agregado Pessoal Para O Jogador Norueguês The Viper Vamos Conferir Que Fechamento Ele Tem Muito Menos Views Na Parte Inferial Ele Foi Com 25 Galera Para Inferial 24 17 6 K Galera Para Ele E 4 300 Gold Então É Isso Aí Caso Se gostou do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Na plataforma Da Vubli Depois do domínio Básico De expert Que o jogador Normal vira Você vai ter Uma outra situação Dentro do Age of Empires 2 A guerra psicológica Ou a chamada Guerra tática Dentro do game Num nível De gameplay Muito alto Entre os melhores Players A parte tática É onde vai se definir O vencedor Da partida Mas Existem Um grupo De estratégia Que as que são Mais eficazes Do que as outras É onde vai se definir 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 É onde vai se definir